A segurança do DJ Perico agora trabalha numa mini empilga, rastreie ele e veja o que ele pode nos dizer sobre o antigo chefe. Salve, salve operadores, eu sou William Ruff, você está no meu canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Ghost Recon Wildlands, jogo da Ubisoft que eu tenho jogado bastante ultimamente. É importante lembrar que nessa série eu jogo no nível de dificuldade extrema e sem o HUD, ou seja, sem informação nenhuma na tela. E de forma totalmente furtiva, ou stealth, como se preferir. Lembrando também que eu sempre tento ser o mais objetivo possível para concluir as missões num menor tempo, né? Vamos preferir? Aqui já chegando a mina de Pilca, vamos interrogar o Arturo. Vou pôr esse helicóptero bem no meio da linha do trem, vai, vai foda, o trem vai passar, vai explodir a porra toda. Vou fazer um barulhão do cacete. Vamos dar uma olhada aqui, tem um atirador ali, vamos marcar. Pega o cara, o Weaver. Tem um soldado ali também. Olha, vem o trem. Vamos pegar aqui o soldado. Foi. O Weaver não é ruim. Se começarmos a atirar, identifiquem seus alvos, pessoal. Sabemos que o ex-guarda-costas do perigo, o Ruiz, trabalha nessa mina e precisamos dele vivo para o interrogatório. Vamos dar uma olhada aqui, quem vai, quem vem. Tem um soldado indo, dois voltando. Estão próximos. Nem vou sincronizar esse disparo, vou jantar os dois. Pronto. Tudo limpo. Vamos dar mais uma olhada aqui. Aquele ali está voltando. Tem um lá no fundo. Mais um atirador. Vai lá, Weaver. Soldado entrou ali. Tudo limpo aqui. Olha lá, um soldado pesado ali. Tudo certo. Olha o outro saindo aqui. Vamos jantar isso. Vamos jantar isso. Cadê? Putz, cadê o cara? Ah, está ali. Toma ficha, filho da puta. Avançado. Vou pegar esse alarme aqui, porque... Ninguém quer reforço por aqui, né? Pelo menos eu não. Vamos dar uma olhada aqui. O Arturo não está por aqui. Normalmente ele fica lá em cima. Não está por aqui também. Não está por aqui, hein? Nossa. Esses caras se movimentando assim. Dá um susto, brother. Você é louco. Ainda falta um soldado pesado aqui. Eu vi ali com o drone. Está ali. Vai, meu filho. Vai para lá. Vai para lá. Vamos pegar ele aqui. Putz, merda. Ele riu. Caralho, brother. Quase. Estamos bem. Estamos bem. Quase deu detecção. Putz, merda. Cadê o Arturo? Me rindo. Cadê? Porra, já rendido, brother? Vai ficar fácil, né? Você é o Arturo Ruiz. O antigo guarda-costas do DJ Perico. Perico? Ele que se foda. Aquele puto atirou na minha paloma. Ele atirou na sua amiga? Não, cara. Na minha cadela. Me perro. A palominha nunca fez nada para ninguém. Perico matou sua cadela. Por quê? Que merda. Perico e o cartel estão fingindo que nada aconteceu. Mas aquela transmissão rebelde fez muito... Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar aí no like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí. Tá jogando Wildlands também? Curte jogar sem HUD como eu? Ou pretende começar a jogar sem o HUD também? Deixe um comentário aí. Valeu? Até a próxima.